Melodia e voz intimista em composições bem introspectivas. Esse é o projeto Benjamin Existe. E Benjamin não só existe, como tá aqui comigo, pelo menos virtualmente, né? E aí, velho, beleza? Tranquilo? Tudo bom, cara? Como é que tá, Amy? Cara, pra começar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia do nome, Benjamin Existe. É tipo um processo de autoaceitação sobre a sua própria existência diversa, né? Um lado seu que existe também e você tá dando voz? É baita sacada essa sua. Eu costumo falar sempre sobre isso, né? As interpretações que a gente deixa em aberto pras pessoas captarem, né? Sobre a música da gente, sobre o título de uma música. E esse nome é um nome que é mais uma das coisas que acaba sendo interpretado de várias formas aí, pela galera que ouve, né? O som. No primeiro instante, ele apareceu pra mim como Benjamin, né? Então, o nome do projeto todo era Benjamin. Eu lancei, inclusive, o primeiro EP com o nome de Room, e era Benjamin Room, né? E aí, depois, eu lancei o Last também, era Benjamin e Last. Então, assim, Benjamin era como se fosse a Salcunha, né? Que é um nome que me veio de um blog de poesia que eu tinha há um tempo atrás, se não me engano, em 2005, onde eu escrevia com um grande parceiro daqui da minha cidade, né? De Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Que é o Charles Quirino. E ele sempre falava sobre esse nome, né? Que era uma espécie de personagem que eu tinha pra escrever nesse blog. E, enfim, eu, quando comecei a compor a coisa com Benjamin, né? Com, no caso, as músicas autorais e voz e violão, ele sugeriu que eu trouxesse esse nome. Então, era Benjamin durante muito tempo. Quando eu senti a necessidade de colocar o Existe no meio, juntou também uma coisa comercial, né? A necessidade de ter um outro nome, outra palavra. Muito pela minha parceria com a Som Livre, que o pessoal achou necessidade também de ter um nome que ficasse mais fácil de identificar online, né? Fazer pesquisas e tal. E aí, essa palavra Existe, cara, ela já era o nome de uma música minha, né? E essa música, ela fala exatamente sobre essa sua leitura, né? Sobre essa leitura que, em meio a tantas leituras, em uma porção de interpretações, eu acho que foi a mais acurada de todas, assim, né? Realmente é isso. É uma forma, talvez, de eu me sentir à vontade com essa persona e falar sobre esses momentos líricos que eu tenho dentro do Benjamin e dar um certo sentido pra essa música. E também é uma forma de eu separar, né? O próprio Benjamin, essa música, né? Que eu faço com o Benjamin, da minha carreira como músico no geral, né? Que é uma coisa que vem em primeiríssimo lugar, assim. Eu trabalho com produção musical, com mixagem de música, com composição no geral. E eu acho que Benjamin existe, como você disse, uma forma de, né? de pisar numa terra diferente, assim, né? Falar uma língua diferente e tal e poder, inclusive, me sentir bem com isso, né? E dar uma certa coragem pra você também expor o seu material, né? Porque quem compõe é isso também, né? Você fica super inseguro, assim. Poxa, eu escrevi algo muito íntimo. Eu escrevi coisas, né? A minha forma de ver o mundo. Como que eu vou mostrar isso pros outros? Não, não sou eu, eu sou o Benjamin. Isso foi exatamente no ponto. É como se a gente usasse uma máscara, né? Assim, o nome no geral, né? Tem outro nome que não seja seu nome de batismo. A coisa do nome artístico já te dá isso, né? Mas, assim, eu acho que o lance de ser Benjamin existe, de ser uma coisa de estabelecer não só uma alcunha determinando uma certa identidade, mas também uma ação, né? E uma ação que vem de um lugar tão empírico, assim. Como se fosse de conquista de lugar e tal. Essa conversa que a gente tá tendo aqui, ela permite ser uma parada tipo... Tipo quando você vai no psicólogo e aí você realiza uma coisa no processo de estar falando a coisa, né? E é isso. Eu realmente percebi que esse significado que você deu, ele é muito forte. E eu acho que a gente colocou palavras, né? A gente conseguiu colocar palavras pra uma coisa que eu já sentia. e que talvez fosse até uma força motriz quando eu tava pensando no nome, né? É isso daí. Em cima do ponto. Legal. Você tem nas suas composições, assim, uma estrutura, uma forma de se expressar, que ela é bem intimista, né? E muitas vezes algumas letras, né? Algumas letras falam sobre uma convivência harmônica. Dizendo que existe um brilho dentro de cada um, nem que seja uma pequena fagulha. E tem outra música também que você fala sobre a necessidade de perdoar, né? Que a gente se esquece de perdoar. Esse é um lado seu também importante dentro dessa expressão do Benjamin? Eu acho que sim. Esse lado é um lado que eu me permito flertar com ele, porque assim, na minha existência diária, eu sou a pessoa mais pragmática, talvez, que eu possa imaginar. E muito assertivo também. e é só quando eu estou em determinados momentos, assim, especialmente dentro da escrita para a poesia, em primeiro lugar, e depois para o Benjamin, é que eu me permito talvez assumir essas fantasias, sabe? De um mundo mais positivo, de uma mensagem, de uma positividade interior e tal. Porque, no geral, eu não sou assim. Eu não sou esse tipo de pessoa de jeito nenhum. Você é o estressado, você é o cara da correria do estúdio. Total. Nada sentimental. O músico atrasou para gravar, você já quer matar ele. Ou então, já estou ligando para outro. Cara, ele perdeu uma vez, é sua vez agora. Mas, assim, o legal disso, bicho, é que quando você se coloca perante essas situações, como essas que você falou, utilitárias, esse mundo de vai e vem e tal, elas, de certa forma, por mais que a gente não traga a tona, mas, de certa forma, elas estão se comunicando, estão dialogando com esse lado, esse outro lado, né? Que é o outro lado da moeda. E aí, na hora que a gente vai sentar para escrever, é que aparece esse tipo de coisa. Inclusive, essa questão de coragem de si mesmo e tal, de continuar no meio da música independente. Eu acho que músicas como Spark, ela fala muito sobre isso. Por mais que não esteja escrito lá. Mas é muito sobre essa questão de você realmente se perdoar, né? No caso, perdoar os seus erros. E, acima de tudo, sobre tudo, sobre qualquer verdade, você perdoar os outros. Porque viver de boa com o outro é uma coisa que você não sente na hora, o tamanho, o preço daquilo ali, a grandiosidade daquilo ali. Mas, com o passar do tempo, você vai entendendo como é essencial para a gente poder acordar mesmo, sabe? Tirar aquele bolo do estômago. E, automaticamente, o perdão vai vindo para si mesmo, né? Você vai sendo um pouco mais... É um pouco menos duro, né? Com os próprios erros e tal. E aí, inclusive, abre portas para você perceber, né? Essas possibilidades que a gente tem de fazer coisas que a gente nem imaginava e tal. Então, Spark fala disso. E essa ideia desse ponto de partida, né? No caso, para essa música, eu me lembro que a ideia dela, isso foi uma conversa de mais de dez horas e a gente trocando ideia, bebendo e tocando violão. E aí, ela me veio com essa ideia de que o ponto de partida, o get-go do ser humano, o start do ser humano, ele é positivo. Ele já é de um lugar legal. Hoje, você está muito mais consolidado, inclusive, artisticamente, como identidade nesse Benjamin Existe, né? E também, tecnicamente, na sua produção musical. O que você está aprontando? O que está para sair aí? O que o pessoal pode esperar? Do Benjamin vai sair bastante coisa legal. Estou num processo agora de resgate, né? Desse meu lugar de composição com o Benjamin, porque é uma música que exige muito de mim. Exige muito tecnicamente. Eu tenho que estar no topo da minha habilidade para executar as músicas no violão, para cantar legal e fazer os dois juntos. e ainda cantar com certa expressão que seja válido de dividir, né? Para não ficar uma coisa robótica demais. Então, eu estou fazendo um processo de resgate agora que está sendo basicamente ouvir e fazer umas gravações do primeiro EP, que é um EP chamado Room. Essas gravações... Esse EP nunca foi lançado oficialmente, né? Então, essas gravações eventualmente vão acabar culminando num disco. Eu pretendo fazer esse disco que são sete músicas do Room mais uns três ou quatro singles que foram lançados aí no decorrer lançando material só para a galera ter disponível ali de forma física e também num link único no Spotify, por exemplo. Mas isso é justamente um processo de resgate porque o ponto principal é gravar o disco Debrief. O disco Debrief é um disco que eu escrevi em 2016 e é o disco que contém essa faixa, Spark, que você mencionou. Eu acho que Spark foi o único single que eu lancei desse disco e é um disco que eu quero entrar de novo nesse lugar justamente para gravar esse disco. Então, seria o segundo disco oficial, né? Tirando isso, tem duas coisas que estão acontecendo em paralelo. Uma delas não vem de mim, vem do pessoal da gravadora da Som Livre. Eles querem fazer um remaster do Room para fazer uma versão em vinil do disco, né? Acho que fazer uma tiragem baixa, tipo assim, umas 50, 100 cópias e para ficar nas coleções pessoais. Vai virar item de colecionador isso aí, eu quero a minha cópia. Vai virar, pô. Se eu te coloco na lista e já era seu. Porque, sinceramente, eu não sei quem mais vai querer. Eu já vejo os amigos, assim, os amigos tiozão meu, tudo, velho, o meu já está aí, né? Então, tem esse projeto, né? Que seria uma terceira coisa que está rolando, mas aí eu não tenho muito controle sobre isso. E tem um outro que esse daí, provavelmente, no final do ano já rola alguma coisa, que é um disco em português que eu estou escrevendo. Eu comecei a escrever em português, a minha poesia, ela é escrita em português. Esse site que eu mencionei de 2005, que é de onde veio, esse personagem Benjamin, ele... O site era todo em português também. Então, assim, falar inglês pra mim, essas coisas que eu queria dizer no Benjamin veio muito natural, mas, assim, agora eu estou numa fase de querer experimentar, assim, né? Então, tem esse... O que seria esse terceiro disco, talvez, né? Então, eu estou trabalhando até o dia 29 de junho pra finalizar tudo que eu preciso pra entrar julho e ficar 100% com o Benjamin. Então, segundo semestre, acho que vai ser legal aí pra isso, pra quem gosta da coisa do Benjamin, acho que vai rolar muita coisa legal. Maravilha. A gente fica na expectativa, então, de material novo seu. Pra fechar, você vai trazer que música pra gente? Eu vou tocar uma música, cara, que é uma música que foi escrita nesse momento, em 2016. É uma música chamada Baggage e ela é extremamente importante. Ela foi, talvez, a primeira música que a gente escreveu, assim, eu e a Juliana, nesse momento. E nunca foi tocada, inclusive ela não tem arranjo, mas eu fiz questão de trazer uma coisa, assim, que é só de vocês mesmo e tal, e como uma forma mesmo de agradecer pelo espaço, né, por esse papo da gente muito massa e agradecer pela atenção e a lembrança com o meu trabalho. Então, é um registro que eu nunca tive, nunca toquei essa música ao vivo, então vocês vão ver em primeira mão algo que eventualmente vai sair nesse disco novo. Agradecemos muito, aí, então, por esse trabalho seu, né, por essa música aí. Valeu demais pra essa conversa, cara, se cuida. Obrigadão, meu cara, até a próxima, velho. Maybe that's the start Or maybe the end Maybe it's just a spot In what we call time What seems to make more sense It may be just a spark Clearing up our conscience To reality For now Just for now Can we ever learn Or is all we live Taking all of us Back to the start Or is all we live 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 Can we ever learn anything? Or is all we live? Taking all of us back to the start So maybe that's the start So maybe that's really cool And to see if we become other people Now because you guys are the only one Doctor who has 쓰book and constitutional